E aí torcedor colorado, está começando mais um programa da TV Inter, fiquem ligados! E aí 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 O Dia Internacional da Mulher é celebrado no dia 8 de março, mas no jogo do dia 11, a beleza feminina imperou no Beira Rio na partida contra o Aimoré. A promoção, na qual as mulheres doavam um quilo de alimento, livro ou agasalho e ganhavam uma pulseira que dava acesso gratuito aos setores livres do estádio, mobilizou milhares de coloradas. Mais de três horas antes do jogo, quando foram abertos os postos de troca, grandes filas de torcedoras se formavam no pátio do gigante, mostrando que o público feminino está cada vez mais presente no clube. Eu achei muito legal, porque isso mostra que eles valorizam bem as mulheres e eu tenho muito orgulho de ser colorada. Eu acho muito importante que o Inter queira as mulheres dentro do estádio, porque eu acho que a mulher tem um papel muito importante na sociedade e no estádio não é diferente, né? Porque a gente acha que torna muito mais bonita a festa. Ah, achei sensacional, não era menos do que esperar, né? O Inter sempre nos surpreendendo. Eu acho linda a sensação e vamos, vamos, Inter! Eu achei que foi muito bom, porque facilitou bastante a vinda de todas as mulheres no estádio, né? Que estava bem difícil de vir. Todas as doações arrecadadas serão repassadas para o Centro Referência da Mulher Vânia Araújo, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Casa Viva Maria da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Algumas coloradas também tiveram o privilégio de gravar com a TV Inter a chamada da escalação do time de Diego Aguirre, que foi exibida no telão do estádio momentos antes da partida. A ação inédita arrancou aplausos dos espectadores e criou ainda mais empatia entre as coloradas e o time. Quando a bola rolou, elas mostraram entusiasmo. na torcida e vibraram muito com cada gol do Inter. A vitória também foi delas. Mas a promoção não para nesta ação. Isso porque para o Internacional, todo mês é delas. Todas as mulheres que se associarem no mês de março terão isenção na primeira mensalidade e na taxa de inscrição na modalidade débito em conta. Aproveite e vire sócio agora mesmo. Vá até a central de atendimento ao sócio no Beira Rio ou tenha mais informações pelo telefone 51-3230-4600. Os colorados estão convocados para votar na representante do Internacional no concurso Musa do Gauchão 2015. A candidata Gabriela Mineiro Velho conta com o apoio da maior e melhor torcida do Rio Grande para seguir forte na busca por este título. A Musa do Gauchão é uma realização do Globosport.com.br e RBS TV, em parceria com a Federação Gaúcha de Futebol. A grande vencedora será conhecida no dia 1º de maio. Assim como ocorre com o time dentro de campo, é hora da torcida colorada apoiar a candidata do Internacional no concurso Musa do Gauchão 2015. Gabriela Velho, de 25 anos, natural de esteio, disputa a primeira etapa do concurso diante das outras 15 representantes dos demais clubes do campeonato. Oito meninas se classificarão para a segunda fase, que terá o mesmo formato do Gauchão. A candidata mais votada enfrentará a oitava melhor classificada e assim sucessivamente em duelos particulares. Hoje a TV Inter recebe com muito prazer a jornalista Cristiane Silva, colorada fanática. É isso mesmo, Cris? Exatamente, colorada fanática. Um amor que vem da minha família, meu pai, meu avô era colorado, meu irmão é colorado. Parte da família, digamos, a maior é colorado, outra parte é do co-irmão. Mas eu sou colorada e ultimamente tenho ficado ainda mais feliz porque tenho conseguido vir aos jogos e curtir, graças a Deus, as vitórias. Dia de jogo, então, é um dia sagrado. Desmarca algum compromisso para vir em algum jogo importante do Inter? Com certeza, dia de jogo e como eu falei ultimamente eu tenho conseguido vir mais porque os horários têm sido melhores para mim no meu trabalho, daí eu consigo organizar tudo e desmarco, não me convidem, se for para me convidar, só para vir ao jogo. E como torcedora do Inter, tu acredita que a Libertadores e o Campeonato Gaúcho possam ser nossos nesse ano? Eu acho que sim, eu acho que todo mundo que é colorado começa já acreditando. E claro que ao longo das competições, uma é muito mais difícil que a outra, a gente tem times que estão jogando em alguns momentos misto, o Gauchão, a Libertadores com um time mais ofensivo, digamos assim, porque a Libertadores, ao meu ver, é importante, muito importante, assim como o Gauchão, assim o Caneca é nosso, vamos continuar, mas são dois focos muito importantes, mas Libertadores, a gente sabe que é Libertadores, né? E eu acredito, eu acho que dá para levantar os dois. E conta para a gente, tu tens algum ídolo ou vários ídolos do Inter? Eu tenho um ídolo que eu vou te dizer que eu gosto muito da parte da defesa. E um cara que jogou aqui no Inter e que eu fui muito apaixonada foi o Gamarra, porque ele conseguia defender com uma elegância que poucas vezes eu via. Mas eu sim, tenho bastante ídolos, eu gosto do D'Alessandro, eu gosto muito do Alisson, o Fernandão, quem não gosta, todo colorado sente saudade e para sempre vai ser o nosso ídolo. E eu acho que como um todo, o time do Inter, ele é cheio de estrelas e acho que esse é o segredo. Cris, nós estamos aqui nesse estádio totalmente modernizado, né? Um Beira-Rio novo, eu não posso deixar de perguntar o que achou desse novo Beira-Rio. Lindíssimo, sensacional, muito, muito bonito. Eu vim na reinauguração, chorei, mas aqui pertinho, assim, pertinho do campo, onde o show acontece, eu nunca tinha chegado tão perto. Cris, eu vou te pedir para deixar um recado aí para a nação colorada, que te acompanha pela televisão também e também mandar uma mensagem de apoio para os nossos jogadores. Vamos lá então, nação colorada, vamos acreditar, Libertadores, Gauchão, vamos levantar mais vários canecos. E para o nosso time, concentração, foco e vitória. Tudo certo? Cris, muito obrigada pela tua participação. És muito bem-vinda sempre na TV Inter e aqui no Beira-Rio. Muito obrigada e foi um prazer. Quero voltar. A bola já está rolando no Gauchão 2015. 16 times disputam o título, mas só o Inter pode conquistar o pentacampeonato. Vá aos jogos, torça pelo campeão de tudo e grave um vídeo comemorando os gols. Depois, publique no nosso Facebook oficial usando a hashtag Gol do Colorado. Os melhores vídeos vão ao ar na TV Inter. Não saiam daí que tem mais TV Inter. No dia 12 de março, diversas atividades ocorreram em homenagem ao Dia Mundial do Rio. E o Internacional não ficou fora dessa. O estádio Beira-Rio foi iluminado nas cores da campanha Vermelho e Azul. E os nossos atletas vestiram a camisa do Dia Mundial do Rio. O objetivo é mostrar a importância de prevenir as doenças renais e lembrar a necessidade de beber água para o bom funcionamento dos rins. O celeiro de Azul está de volta ativa para 2015. A garotada se reapresentou na última semana e começou a projetar os desafios da temporada. Esse comprometimento, que é o que a gente quer que seja uma marca do índio, que a gente quer todo dia, todo treino, seja ele com 0 graus, seja ele com 35 graus, a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai acordar feliz para vir aqui e buscar, escrever um pouquinho da nossa história e chegar mais perto do nosso sonho, que é ver vocês bem lá no profissional, rever vocês arrebentando esses gravados aí e tendo um crescimento e atingindo os objetivos de vocês. Sob o comando de uma nova diretoria, os times conheceram também a nova formatação das comissões técnicas. Foram apresentadas as metodologias aplicadas no CT de Alvorada e reafirmada a integração constante com o grupo profissional, no CT do Parque Gigante. Dentro dessa ideia de integração com o time principal, os jovens jogadores fizeram baterias de testes neuromusculares na estrutura utilizada pelos profissionais. Eles puderam observar de perto o que lhes espera logo à frente. Impressionante para eles conhecer o CT aqui, se familiarizar já com a rotina dos atletas profissionais, porque é uma bateria de testes que os atletas aqui do profissional também fazem. Então agora há pouco o próprio da Alessandro foi na sala ali dar uma força para eles, ver como era o teste. Então eles vão se familiarizando com essa rotina. É de extrema importância para eles, porque a gente tem como cobrar depois deles lá em Alvorada e coisas, algumas coisas, se eles quiserem estar aqui, né, para eles conhecerem isso. Então é extremamente importante. Para a gente é uma importância muito grande, né, porque a gente está vendo craques como o da Alessandro, o Nilmar aqui, a gente vê, a gente pode ter experiência, e com certeza a gente quer chegar onde eles chegaram, né. Então estar nesse ambiente do profissional, a gente já tenta conviver, assim, ganhar o máximo de experiência para quando a gente chegar aqui, né, onde a gente quer chegar é aqui, a gente já está acostumado e com certeza o valor que agrega é experiência, né. É um motivo de muita alegria a gente poder estar convivendo com eles aqui. Chegamos na casa de um dos craques colorados. Vem comigo descobrir quem é. Oi, tudo bom? Obrigada por nos receber. Hoje a TV Inter está num lugar muito especial. A casa do nosso atacante colorado, Eduardo Sacha, que aos 9 anos ingressou nas categorias de base do Inter, e dali foi revelado e só saiu do Inter por um ano, empréstimo por Goiás. Sacha, muito obrigada por nos receber aqui na tua casa. É um prazer para a TV Inter. Prazer é meu estar recebendo vocês, e estar podendo falar um pouco da minha história aqui no Inter. Exatamente. Hoje o nosso bate-papo vai ser mais informal para saber mesmo da tua vida. E eu quero começar te perguntando, assim, como que tudo começou, como que surgiu essa vontade de ser jogador de futebol profissional? Tudo começou, acho que, quando acompanhava meu pai. Meu pai sempre acabou jogando futebol nos campos da Vargas, de Porto Alegre. Então, eu e meu irmão sempre acabamos acompanhando ele nas viagens que ele ia para jogar. Então, acho que aí começou a surgir a vontade de querer jogar. Então, acho que já vem de sangue mesmo. E a gente começou lá no bairro, no Rubemberta, na Escolinha. E aí a gente foi jogando por lá, acabou passando o Monte Serra e acabou chegando no Inter. E quando tu percebeu que o futebol ia deixar de ser uma diversão, ia passar a ser a tua profissão aí? Eu jogo futebol na Escolinha desde uns sete anos, oito. Então, acho que, claro que nessa idade é mais por diversão, né? Toda criança quer jogar futebol, então... Mas, vendo mesmo que o futebol já começou a virar séria, foi quando eu cheguei no Inter mesmo, com nove anos. E se o Eduardo Sacha não fosse jogador de futebol, ele gostaria de ser o quê? Aí já não sei o que seria, mas... Acho que talvez um professor de educação física, quem sabe, né? Para poder continuar no esporte, que com certeza que é uma coisa que eu gosto muito. E tem algum outro esporte que tu goste? Ah, gosto de assistir um tênis, basquete. Acabo acompanhando todo tipo de esporte. E pratica algum outro esporte ou nem dá tempo? Não dá tempo. Envolvido com os treinamentos todos os dias, jogos, viagens, então acho que acabo não tendo muito tempo para praticar outros. E para ti, como torcedor colorado, como é que é defender a camisa do teu time do coração? Ah, muito bom. Acho que... Estar defendendo onde tu começou a carreira, vamos dizer, e o time que tu torce, então acho que é muito gratificante, não para mim, mas para a minha família toda, estar podendo estar num time que é o Inter, né? E a gente sabe que muitos meninos, né, têm o sonho de ser jogador de futebol, mas poucos conseguem concretizar esse sonho. Em algum momento tu pensou em desistir? Em desistir, não cheguei a esse ponto, mas claro que tem momentos que a gente acaba passando que dá aquele desânimo, aquela vontade de largar também, às vezes. Mas acho que pensando com a cabeça fria, né, que às vezes está de cabeça quente, a gente acaba pensando besteira, mas jamais vem esse pensamento forte na minha cabeça, porque acho que tudo é fase, né, então acho que temos essas fases difíceis que a gente tem que superar. E a pressão aquela para os jogos importantes, jogos decisivos, como que tu lida com isso? A gente tenta lidar com maior tranquilidade, porque a gente fica ansioso, nervoso, isso aí faz parte, então a gente tenta manter a calma, acho que todo jogo que a gente entra, a gente entra um pouco tenso, acho que todo jogo tem a sua importância, então a gente tenta ficar o mais tranquilo possível para poder praticar o futebol. Dá para se dizer que a pressão é um dos maiores desafios de um jogador de futebol ou não? Ah, com certeza, acho que a pressão, acho que hoje em dia vem de todo o que é lado, né, vem de si mesmo, vem da torcida, vem dos familiares, então acho que se a gente conseguir lidar com isso, com certeza já é um grande passo. E os teus familiares sempre te apoiaram, são um dos teus maiores incentivadores? Ah, com certeza, acho que sempre quando a gente está precisando, a família sempre está do lado, e isso que é o principal. E durante toda essa tua trajetória no mundo do futebol, qual é o teu maior objetivo dentro do Inter? Ganhar essa Libertadores desse ano, com certeza, acho que já vi o Inter ganhar duas, ser campeão do mundo, então acho que agora está podendo viver isso, e quem sabe conseguir conquistar uma, então acho que é muito, não tem explicação de descrever esse momento. E o momento do gol no Mãe Libertadores, como é que é essa sensação? Pensa em mil coisas, pensa na história, pensa em tudo, acho que só pensa em várias coisas, em tudo que tu passou para chegar e viver aquele momento, então é uma emoção muito grande. Em outra ocasião a gente falou contigo, TV Inter, e aí tu disse que um dos teus sonhos era ir para fora, atuar em um time do exterior, mas e a seleção brasileira? Não é um sonho também? Como é que fica? Acho que a seleção brasileira vem em consequência do que apresenta no seu clube, então acho que eu sempre o primeiro foco aqui no Inter, para mim poder desenvolver cada dia, cada treinamento, cada jogo, o meu melhor, e quem sabe chegar na seleção com um bom trabalho no Inter. E falando assim do teu lado mais pessoal, tem algum sonho? Formar uma família? Ter um filho, com certeza, acho que todo mundo sonha com isso, construir uma família, ter sua esposa, casar, então acho que, enfim, construir uma família mesmo é um sonho também. E todo mundo sabe que o jogador de futebol tem uma rotina bem regrada, concentrações, enfim, não é uma vida como de um jovem normal, que tem uma vida relativamente normal. Sentir em algum momento falta disso? Ou lida muito bem com a profissão e as regras? É, acho que como a gente já vive isso desde de novo, a gente acaba já se acostumando, muita gente fala que a gente acaba não aproveitando muita vida, mas acho que a gente vê amigos da nossa idade saindo direto, aí finais de semana, a gente concentrada, mas acho que vários sacrifícios para a gente poder estar fazendo o que a gente gosta. Certo. E todo mundo sabe que uma das tuas qualidades como jogador é a velocidade, entrega em campo, e quanto mais gosto faz, mais fãs, né? Quero saber, queria te perguntar como é que tá sendo, assim, muitos fãs não tá sede na rua ou tá tranquilo ainda sair de casa? Ah, claro que aumenta um pouco pela visibilidade que tem o Inter e pelos jogos que a gente vem fazendo, então acaba aumentando um pouco, mas a gente acaba levando na boa, na tranquilidade e tentando atender a todos, né, quando possível. Mas quando sai na rua, sempre foto, sempre foto? Ah, sempre alguém acha, reconhece. Não, não dá pra sair sem ser reconhecido hoje. E quando tá na concentração? O que que fica fazendo pra passar as horas? Ah, a gente às vezes joga videogame, a gente acaba levando, joga cartas, olhando TV, a gente sempre acaba fazendo alguma coisa pra poder passar o tempo. Como tu se vê daqui a 10, 20 anos? Ainda atuando no futebol, pensando em outra coisa, em outra área? É, acho que a gente, hoje em dia o futebol é uma carreira curta, né, então a gente tem que aproveitar sempre o momento. Claro que a gente quer sempre jogar, quanto mais tempo der melhor, mas daqui a uns 10 anos, com certeza eu quero estar atuando ainda no futebol. E conta pro torcedor colorado, que ainda não sabe de onde vem o apelido Sacha. Conta a história pra gente. Então, como eu tinha falado anteriormente, e o meu irmão a gente ia acompanhando o meu pai, ele começou primeiro na escolinha lá onde eu moro, a gente, na época, tinha o cabelo meio comprido até o ombro, e ele chamava ele de Xuxa. Daí quando eu comecei a frequentar, junto com o meu irmão, a escolinha, daí como eu era o irmão dele, acabou pegando a Sacha, então... Não perdoaram? Não perdoaram, já emendaram já os dois, então acho que já estou acostumada, desde os 8 anos que vem esse apelido, então já não tem esse problema. E falando da hora de entrar em campo, assim, no jogo, tem algum ritual, alguma superstição antes de entrar no gramado? Ah, eu fico querendo a minha, escutando uma música. Você quer ficar concentrado sozinho, né? É, acho que a música a gente tenta, vamos dizer, dar uma descontraída, né? Porque se a gente acaba pensando no jogo, a gente acaba ficando mais nervoso, mais ansioso, então acho que isso acaba atrapalhando um pouco, então a música vem para nos relaxar, descontrair um pouco, e isso é muito importante para não chegar na hora do jogo mais tranquilo. E quando tu faz um gol, aquele último gol que tu correu para a torcida, tu conseguia ouvir o que o pessoal estava falando, ou desconectou total? Não, desconectei, estava vibrando por dentro muito, acho que só vi a hora que o pessoal estava me abraçando, não tem como pensar assim muitas coisas naquele momento. Mas tu curte esse carinho do torcedor? Curto, isso é importante, né? Porque acho que com eles do nosso lado, acho que o grupo todo também cresce, e a gente precisa deles, assim como a gente precisa deles, eles precisam da gente, então acho que juntando os dois, isso se torna muito grande. A gente tem aqui uma camiseta do Sacha, pode contar para a gente a história dessa? Essa aqui é de 2002, acho que é a camisetinha que eu tinha naquela época. Tem alguma recordação, algum jogo, alguma coisa que passa pela cabeça? Tem os jogos de futsal, que acho que isso foi muito importante, futsal é importante para uma... começar, que tu acaba adquirindo muitas técnicas no futsal, então isso me ajudou a aprimorar muitas coisas. Também que tem o calçãozinho, né? Eu com o pequenininho. Não ia tomar perna, eu acho, agora. Mas acho que foram bons momentos que eu vivi no futsal, isso me ajudou a crescer também no campo. E essas recordações te fazem, te motivam para cada vez fazer melhor? É, tipo, naquela época a gente já pensava em atuar pelo profissional do Inter, via aqueles jogadores, então acho que, e agora estar podendo viver isso, com certeza a gente pensa que tudo que a gente passou valeu a pena. E para ti, naquela época, era uma coisa distante. É verdade, tinha nove anos, dez, então faltava muito, e talvez nem sabia se iria acontecer, então... Com certeza, acho que foi muito importante viver essa história, e chegar aqui, e ver aquele passado, que foi gostoso, muito bom por ter vivido. Valeu a pena, né? Com certeza. Tudo deu certo. É verdade. intimidade. Sacha, muito obrigada pela recepção aqui na tua casa. Com certeza o torcedor colorado conheceu um outro lado teu, né? Tua intimidade aqui na tua casa. E é isso, muito obrigada, e até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí